Música 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 Super Sandro Rio Sivan, nós já estamos na nossa noite e já está todo mundo pronto pro lado nosso momento da valsa aquele momento tão especial desta noite, levando na valsa a cidade ver em alguns momentos então se você quiser que eu vá achar quando eu morrer da valsa, você pode a nossa equipe já está organizada, a nossa equipe de sonho também, então, senhoras e senhores, é com muita honra e muito entusiasmo.